J. James, áudio e vídeo J. Jamesisode 24 O faça o pix, faça o pix, faz o pix aê Se você não tiver pix, hoje não vai pô O faça o pix, faça o pix, faz o pix aê Se você não tiver pix, hoje não vai pô Suíçoca Bora passar, bora passar a reba, vamos pra rebona A reina Moriçoca 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 A CIDADE NO BRASIL A luz do meu peito A rica ninguém ganhou do amor Teve procurar desculpa Só tu me desculpa A minha ideia Bota o meu te beijo Eu me dei recortou Porque ainda o teu beijo Já é do seu favor E mais uma vez Olhe meu filho É branco a cara de dor E o coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me dei recortou Ao seu beijo E o coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me dei recortou Ao seu beijo Eu falo que vou tocar Vida com essa cara Mas eu sinto toda vez que eu te ver Bora, menino Bora, menino Valeu, obrigado a cada um de vocês Tá bom? Delírio do Conrol Tá brincando por aqui Agora vai ficar com a banda É me show O pare do avissego demais, hein? Opa, arrasado! Agradecer pela presença de todos Agradecer pela presença de todos